Fotografia, reprodução Facebook As duas equipas juntam-se a Sim Sporting da Praia Vulcânicos e Acadêmica do Porto Novo no Campeonato Nacional que arranca a 7 de abril. A Acadêmica da Praia e o Foguetão sagraram-se este domingo campeões nas respectivas regiões desportivas em Cabo Verde e juntam-se ao Sporting da Praia, Vulcânicos e Acadêmica do Porto Novo no Campeonato Nacional que arranca a 7 de abril. Na região desportiva de Santiago Sul, a Acadêmica da Praia que na quinta-feira venceu o bairro por 3 a 0 conquistou o Campeonato Regional nove anos depois, ao beneficiar de um empate, 1 a 1, entre o Boa Vista e Eugênio Lima. Em Santo Antão Norte, o Foguetões, que tinha vencido o Paulense no sábado também se sagrou hoje o campeão, no sofá, e igualmente nove anos depois, após o Beira Mar vencer o Santo Crucifixo por 2 a 1, estas duas equipas juntam-se ao Vulcânicos Fogo, Acadêmica Porto Novo e Sporting da Praia Campeão Nacional como equipas com presença garantida no Campeonato Nacional. Falta ainda conhecer os campeões das regiões desportivas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago Norte e Brava. O Campeonato Nacional em Cabo Verde arranca a 7 de abril, no ano em que o campeão passará a ser decidido num único jogo, a ser disputado num estádio previamente sorteado. O Grupo A da Prova será composto pelos vencedores dos regionais da Boa Vista e de São Vicente, a Acadêmica do Porto Novo e a Acadêmica da Praia. No Grupo B já está o Foguetões, que espera pelos vencedores na Brava, Santiago Norte e São Nicolau. O Sporting da Praia, no Grupo C, inicia a defesa do título de Campeão Nacional em casa, frente ao vencedor da Ilha do Maio, num grupo ainda com o Vulcânico e o futuro campeão no Sal.